Tem que fazer um mea culpa, tem que pedir desculpas, tem que ter humildade, tem que ter humildade e reconhecer que fizeram muita besteira. É assim, é, pois tu vai perder a eleição. Não admitir o mea culpa, não admitir os erros que cometeram, isso é pra perder a eleição e é bem feito, é bem feito perder a eleição. Então, vocês deviam ter o tipo, o teu tipo assim, que acha que fez tudo certo, quem junto com ele acha que fez tudo certo, vão, muito bem, muito bem. Pois vão, 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 vão e vão perder feio, vão perder feio, porque fizeram muita besteira, porque aparelharam as repartições públicas, porque acharam que era dono de um país e o Brasil não aceita ter dono. O Brasil é um país democrático. Quem criou o Bolsonaro foram essas figuras. Quem criou o Bolsonaro foram essas figuras. Que acham que são donos da verdade, que acham que podem fazer tudo, que acham que o fim justifica os bens. Muito bem, eu me calo, eu me calo, eu me calo numa boa, eu me calo numa boa, eu me calo numa boa. Não sei porque me pediram pra falar antes, é pra fazer faz de conta, eu faço faz de conta, eu faço faz de conta. Muito bem, muito bem. Lula o que? O Lula tá preso, babaca. O Lula tá preso. O Lula tá preso. E vai fazer o que? Babaca, babaca. Isso é, isso é o PT. E o PT desse jeito merece perder, pra rimar, só pra rimar, se vocês tivessem. Bom, muito bem, muito bem. Babaca, vai perder a eleição, é isso aí, é esse sentimento que vai perder a eleição. Eu...